A Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer apresentou um orçamento de 21 milhões e meio de reais para 2016. Mas o secretário adjunto da pasta, Eduardo Rodrigues, destacou a redução dos recursos destinados ao custeio. No ano de 2014, o nosso orçamento, que nós deixamos claro para 2015, era de 7 milhões e 800. E no final deste ano, nós estamos só utilizando, sendo executado, 3 milhões e meio. Então, de 2014, tivemos 7 milhões e 800. Em 2015, tivemos a previsão de 7 milhões e 800 novamente, porém, só utilizamos 3 milhões e meio. Houve um corte de 60% neste ano e esse corte se mantém para o ano que vem de 60% do nosso custeio. O vereador Guti, do PSB, perguntou sobre a possibilidade de cancelar eventos esportivos em 2016. Corremos o risco de, nos próximos anos, não termos essa corrida, ou até mesmo para este ano, ainda existe algum risco de não ter a corrida internacional, assim como as Olimpíadas colegiais. E, para finalizar, minha última pergunta, quanto ao investimento, o que sobra para se investir em novas ações, em novos eventos, em novas quadras, em novos campos? Qual é o poder de investimento para o ano que vem da Secretaria de Esporte do município? E, desse orçamento hoje, que nós estamos falando aqui de 21 milhões e 500 mil, aproximadamente, o que é para custeio e o que é de folha de pagamento? Colocando no montante, se a gente for num total de 21, caiu 4%. Porém, o que eu disse, o custeio caiu 60% da nossa Secretaria. Então, o corte se torna maior quando a gente separa a folha de pagamento e deixa só o custeio. Por isso que eu falei 60% no começo. A corrida internacional, ela realmente correu um grande risco de não ocorrer, devido a essas questões que nós sabemos, orçamentárias, estão passando dificuldade no país inteiro e a cidade não foge disso. Mas o governo, através da Secretaria de Governo, o BN, ele assumiu a corrida internacional, talvez num outro molde, vai fazer talvez uma não tão grande premiação, mas a corrida vai acontecer. Realmente, corremos o risco de não ter essa corrida esse ano, mas o nosso secretário, o BN, correu atrás e já está... Me parece que tudo certo. Eles que estão tocando isso, não é a nossa secretaria. Estava previsto, sim, no nosso orçamento. No início do ano passado, como eu disse, nós tínhamos 7 milhões e 800. E, dentre esse custeio, nós colocamos a corrida internacional, mas, ao final do ano, nós tínhamos apenas 3 milhões e meio. Nós terminamos esse ano com 3 milhões e meio. Que é onde eu digo que, se a gente analisar o custo com o pessoal e o do custeio, nós vamos chegar a 60%. E, realmente, existe uma lei. A gente espera que seja cumprida. Para o ano que vem, também, nós não estamos colocando a corrida internacional. Acreditamos que o governo, novamente, possa estar fazendo por lá. Ou aportar esse recurso para nós, para que a gente possa estar fazendo. Ou eles possam fazer por lá também. A OCG, sim, está contemplada no nosso orçamento. A OCG já está contemplada dentro desses 3 milhões e meio. Porém, nós não sabemos a porcentagem do contingenciamento que pode vir a ocorrer. Então, temos também essa situação para que vai, no decorrer do ano, a gente vai começar a entender como vai estar. Investimento da secretaria, hoje, é zero. Não temos investimento algum, não foi separado nada para investimento. Não temos essa possibilidade hoje. Então, é isso. Mais ou menos, a grosso modo, nós temos 18 milhões pagamos de pessoal, de folha. E o restante seria os nossos custeios. Não temos investimento. É o custeio para a secretaria continuar. O secretário adjunto explicou ao Jornal da Câmara que o corte afetará principalmente os investimentos em atletas de alto rendimento. O Arulhos deverá reduzir a participação em campeonatos. O grande problema é que a gente acaba desaquecendo um pouquinho a parte do alto rendimento. É a parte que mais sofre porque é uma parte que tem um custo muito maior. E nós vamos trabalhar bastante com a massificação, nós vamos trabalhar bastante com a iniciativa esportiva. E é onde dá um maior resultado. A gente trabalha com quantidade, né? Infelizmente, a gente vai ter que reduzir um pouco a questão do alto rendimento novamente esse ano. Se a gente for analisar todas as ações da secretaria, as modalidades, nenhuma vai ser cortada. Nenhuma vai ser cortada. Nós vamos manter... O grande problema é que quando você atinge um certo nível, cada atleta, você tem que disputar. Essa disputa, ela se faz em outras cidades, às vezes até em outros estados. E então a dificuldade nossa é de estar mandando esses atletas para essas competições. Então, cada categoria, cada modalidade, a gente acredita que não vai mexer nisso. Porém, nós vamos ter que estar em poucas, vamos dizer assim, competições. Dependendo dela, um brasileiro, se for em outro estado, custo muito grande. Então a gente vai tentar reduzir isso, infelizmente. Obrigado.